O ex-ministro Sérgio Moro critica a falta de ações do governo de Jair Bolsonaro contra a corrupção. Quem traz o destaque é Vitor Brown. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse nesta quinta-feira que o governo de Jair Bolsonaro não tem dado prioridade ao combate à corrupção. Durante uma live promovida por uma corretora de investimentos, o ex-juiz afirmou que o presidente deveria aproveitar a ampliação da base no Congresso Nacional para fortalecer essa agenda. Esse governo, com todo respeito ao presidente, não penso que tenha dado prioridade a essa questão. Há tempo do governo, se ele fez toda essa base parlamentar, há a possibilidade de apresentar reformas fortes nessa área, se assim quiser. Espero que faça. O ex-ministro, que a partir de setembro vai dar aulas no curso de Direito do Centro Universitário de Brasília, afirma que é cedo para pensar na possibilidade de candidatura política em 2022. A minha preocupação imediata é me reinserir no mercado privado, inclusive. Eu sempre tenho repetido, não enriqueci no serviço público, então a minha preocupação imediata é essa. Então o que eu queria dizer com isso é que em 2022 está muito distante, não tenho essa pretensão de me posicionar em relação a esse tema no momento. Sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro, Moro criticou a adoção do que chamou de políticas econômicas desenvolvimentistas. Algumas estratégias que foram utilizadas no passado, que foram importantes para o desenvolvimento econômico brasileiro, aquelas políticas desenvolvimentistas, hoje em dia o cenário é bastante diferente, complexo para que sejam elas retomadas. O ex-juiz também defendeu o legado da Operação Lava Jato no combate à corrupção e negou que a força-tarefa tenha contribuído para a criminalização da política. O ex-ministro Sérgio Moro tem toda a razão, o governo Bolsonaro não tem dado nenhuma atenção ao combate à corrupção. Hoje o presidente dá de ombros para a Lava Jato e se une ao Centrão, que é um aglomerado partidário 100% feito de enrolados em problemas de corrupção. O problema é que isso já ocorria, essa desatenção do governo com o combate à corrupção, quando o ex-ministro era ministro da Justiça. E Sérgio Moro passou lá 19 meses sem atentar para isso, ou pelo menos não dizia isso. Então, é uma pena que só agora o ex-ministro Sérgio Moro enxergue o óbvio. O governo virou a chave, elegeu-se enrolado na bandeira da ética e agora está buscando escudos de proteção para preservar o mandato do presidente e evitar que casos como o da rachadinha cheguem ao Conselho de Ética do Senado. Esta é a realidade que estamos vivendo. Só que o ex-ministro Sérgio Moro demorou muito para enxergar o óbvio. É, na verdade, pega muito mal o ministro Sérgio Moro falar dessa forma de um governo de onde ele saiu faz pouco tempo. E saiu atirando e sem entregar nenhum tipo de prova daquilo que ele realmente denunciava. Ele parece alguém abatido. E a postura também dele nas redes sociais e tudo, as entrevistas, trai aquilo que as palavras dizem, de que 2022 está muito distante. Parece que ele tem pensado e muito nisso. Nós temos um governo que mal ou bem, e se aproxima de um centrão por necessidade de governabilidade, e era inclusive uma pressão que muitos faziam, tinha que articular com o Congresso, mas é um governo que mal ou bem vem aqui sem nenhum escândalo de corrupção grande. E vem com um ministério basicamente técnico. É claro que tudo isso pode mudar. Se mudar, cabe à sociedade estar sempre atenta e pressionar e cobrar. Mas o que temos até aqui não corrobora nem um pouco com a atitude e com as falas do ex-ministro Sérgio Moro. Parece que ele é que se quebrou muito. É preciso lembrar, viu, Constantino, só um parêntese que eu queria abrir na sua declaração. É preciso lembrar que governo sem corrupção é obrigação, não é nenhum favor. Em segundo lugar, não é fato que o governo esteja tão limpinho, né? Há escândalos que chegaram prontos. Nós temos hoje um ministro do Turismo que está enrolado, denunciado, denúncia aceita pela Justiça, no caso do Laranjal do PSL de Minas Gerais. Temos ministros condenados, em primeira instância, por improbidade administrativa, caso do ministro do Meio Ambiente. Então, o presidente, se tivesse realmente esse zelo todo, ele não manteria ministros que devem explicações à Justiça. Mesmo no Ministério da Saúde, tínhamos lá o ministro Mandetta, que deve contas à Justiça no seu Estado. Então, temos esse quadro, não está tão limpinho o governo. E é muito incômodo que o presidente da República, que está todos os dias no noticiário com notícias de depósitos, de Fabrício Queiroz na conta de sua mulher, o filho todo enrolado, e o presidente não dá uma palavra sequer de explicação. O presidente Bolsonaro hoje acha que não deve nada a ninguém, muito menos explicações, mas deve. É, todo mundo deve, todo servidor público deve explicações, Josias, concordo. Mas os próprios exemplos que você deu são muito frágeis, perto daquilo que a fala do ministro Moro dá a entender. Até porque um dos exemplos que você citou foi o Mandetta, com quem ali houve até mesmo uma certa dobradinha e pensaram, pelo menos, em uma chapa para 2022. Então, quando o Moro fala que esse governo não está dando prioridade ao combate à corrupção, e os exemplos que vêm é de um ministro do Turismo envolvido lá no Laranjal do PSL, que ainda está em julgamento. E o ministro Ricardo Salles, que foi acusado de improbidade administrativa em outro mandato, em outro, aliás, uma gestão tucana. Me parece tudo isso muito frágil, perto da declaração contundente dada pelo ex-ministro Moro.